Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 8 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Congresso Nacional debate cotas graciais para concurso público. Veja como foi a sétima e última audiência na Comissão de Educação sobre o Plano Nacional de Educação. Os destaques das votações em plenário esta semana e a audiência ontem na Comissão de Agricultura sobre a demarcação de terras indígenas. O Congresso Nacional volta a debater o sistema de cotas raciais, agora para concursos públicos do Poder Executivo. O projeto de lei anunciado pela presidente Dilma Rousseff esta semana divide opiniões. A reserva de 20% para negros vale para concursos públicos do Poder Executivo Federal. Para concorrer às vagas, basta se declarar preto ou pardo no ato da inscrição. Se for constatado que a afirmação é falsa, o candidato pode ser eliminado do concurso ou demitido do cargo, se já tiver tomado posse. Isso já deu certo na área da educação, já está dando certo em áreas como programas habitacional, na área do emprego. No próprio setor privado, eu creio que temos condições, sim, de avançar em relação ao setor público. Eu sou contra o sistema de cotas. O que eu acho que nós temos é que melhorar a condição da qualificação para que todos os brasileiros tenham o mesmo nível de formação e com isso posso disputar em pé de igualdade todas as vagas dos concursos públicos. Pela proposta, o negro começa o concurso disputando com todos os outros candidatos, negros ou não. Se ele tiver nota para passar nas vagas gerais, é considerado aprovado, fora da cota. Se o desempenho não for suficiente, ele passa a concorrer com quem está inscrito nos 20%. O serviço público é um espaço onde você tem a relação direta com a população. É importante que essa mesma população, que tem na sua maioria um universo de quase 52% de negros e negras, possa ser identificado também nesse espaço. O representante da Comissão de Fiscalização de Concursos da OAB critica o projeto. Para ele, o acesso ao serviço público deve se dar pelo mérito do candidato e não pela cor da pele. O problema é que ele começa a fazer isso uma loteria. Então, deixa de ser meritocracia e aí nós criamos aqui a tal da sorte. Eu não seria colocando a pessoa mais capacitada para exercer uma atividade pública, mas talvez uma pessoa, enfim, menos capacitada que entrou ali por um critério racial. A proposta prevê cotas sempre que o concurso oferecer três ou mais vagas. A política vale por dez anos após a sanção da lei, na administração direta, como ministérios, e na indireta, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A vaga só vale para negros. Se o aprovado desiste, o cargo fica com o candidato seguinte na classificação. O projeto está em regime de urgência. Se não for aprovado em 45 dias, tranca a pauta da Câmara dos Deputados. O mesmo prazo vale quando o texto chegar ao Senado. O presidente Renan Calheiros rebateu ontem, na tribuna do plenário, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A matéria afirma que o Senado tem mais funcionários comissionados do que servidores efetivos. Renan Calheiros leu uma carta que o Senado vai enviar ao jornal para esclarecer os números sobre comissionados e servidores efetivos. Segundo Renan, 292 servidores cedidos por outros órgãos trabalham no Senado. Com isso, o grupo de funcionários com vínculo permanente com o serviço público é o maior na casa. O presidente informou que o Senado tem 3.241 comissionados, incluindo os cedidos. A casa pagou a eles, entre janeiro e setembro deste ano, 258 milhões de reais. No mesmo período, com o pagamento de 2.991 servidores efetivos, o Senado gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para os cofres públicos, para o bolso daqueles que pagam os impostos, o custo entre um e outro é sete vezes menor. Comparado a fevereiro de 2013, data da posse da mesa diretora, foram reduzidos 231 cargos comissionados. As despesas com o pessoal do Senado estão abaixo do limite autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Renan Calheiros também fez um balanço da economia feita pelo Senado este ano. A meta é reduzir despesas em 300 milhões de reais até o fim de 2014. Mais da metade já foi cumprida. Até setembro deste ano, utilizamos apenas 67% do nosso orçamento anual. Entre fevereiro e setembro, já tínhamos ultrapassado a meta e alcançado uma economia de 159,4 milhões de reais. A Comissão de Educação promoveu a sétima audiência pública para discutir o projeto que institui o Plano Nacional de Educação, PNE. Ao todo, 35 convidados foram ouvidos em menos de um mês pela comissão. Na semana que vem, o senador Álvaro Dias começa a elaborar o relatório sobre o projeto, que ainda foi alvo de críticas no encontro de ontem. Metas ambiciosas, de difícil execução ou arbitrárias. É assim que os participantes da audiência enxergam o Plano Nacional de Educação. Por isso, temem que o PNE vire uma carta de intenções. Tudo o que a gente olha no plano, primeiro, é quantitativo. É muito fácil a gente fazer meta quantitativa. Não cumpre, não tem quem cobre. Depois das metas quantitativas, você tem uma série de intenções boas que também não estão explicitadas. Veja-se a meta da pré-escola, veja-se a meta das creches. Para o representante do Instituto de Ensino e Pesquisa, a educação só vai avançar se houver metas claras para melhorar a gestão do sistema. Você tem que fazer com que os professores estejam dando aula, estejam motivados. Você tem que ter famílias que motivem os alunos. E você tem que ter diretores que estejam criando um clima favorável ao aprendizado. Ele também criticou o argumento de que basta investir mais para melhorar o ensino. Vários estudos comparando diferentes países e comparando diferentes municípios mostram que apenas gastar mais não leva a uma melhora do aprendizado das crianças. Por quê? Porque esse dinheiro pode ser mau gasto, pode ser desperdiçado. Para a educadora Guilmar de Mello, além da qualidade, é preciso garantir a equidade do ensino. A respeito das duas grandes questões educacionais que estão presentes na agenda de todos os países hoje e que vêm pautando de diferentes maneiras a política educacional no Brasil, que são equidade e qualidade, eu acho que a gente teria que ver o que este PNE pode contribuir neste nível. Nós não vamos nos conformar se concluirmos esse plano aqui na Comissão da Educação sem proposições que assegurem, pelo menos, não ofereçam perspectiva de que não será um plano de intenções apenas, mas será uma lei a ser cumprida. Então nós pretendemos fazer desse plano também um estatuto da responsabilidade educacional. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, temos a lei de responsabilidade social do desporto e queremos agora a lei de responsabilidade educacional neste plano, já. Veja agora o balanço das principais votações desta semana no Senado. Quem traz as informações é o coordenador da agência Senado, jornalista Marco Antônio Reis. A ideia de criar um instrumento que obrigue o governo a executar todas as despesas estipuladas pelos parlamentares no orçamento surgiu no ano 2000. Mas entre a proposta do então senador Antônio Carlos Magalhães e o texto, enfim, aprovado pelo Senado esta semana, existe uma grande diferença. A proposta original obrigava o governo a realmente executar tudo o que estivesse no orçamento. Acabaria, assim, aquela história de dizer que o orçamento é uma peça de ficção, ou seja, que os deputados e senadores dizem onde devem ser aplicados os recursos públicos, mas só o executivo é que tem o poder real de definir os gastos. Não é difícil imaginar as dificuldades de aprovação de uma proposta desse tipo. Qual governo aceitaria perder o poder de liberação dos recursos? Enfim, sem o apoio político do Planalto, a proposta de orçamento impositivo não prosperou. O que o Senado aprovou esta semana não é exatamente um orçamento impositivo, pelo menos não na sua integralidade. O texto aprovado pelos senadores e já votado pela Câmara torna obrigatória a liberação de recursos das emendas parlamentares até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, que é a soma de tudo que o governo arrecada, excetuando o que ele tem de mandar para os estados e municípios por obrigação constitucional. Pois bem, a estimativa é que isso dê cerca de R$ 8 bilhões por ano e R$ 14 milhões por parlamentar. Desse total, metade terá que ser destinada para a saúde. É preciso fazer um outro cálculo ainda. É que, além disso, pelo menos 15% da receita líquida terá que ir também para a saúde. Atualmente, os gastos do governo federal giram em torno de 12% das receitas. Feitas todas as contas, o Congresso estaria garantindo cerca de R$ 110 bilhões para a saúde a cada ano. E o valor ainda pode subir se for aprovada uma emenda do senador Cícero Lucena que estipula o gasto em 18% das receitas federais. Mas essa é uma discussão que ficou para a próxima semana. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu ontem a demarcação de terras indígenas com a presidente da FUNAI. Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 817 mil índios divididos em mais de 300 etnias. Eles ocupam 419 terras regularizadas. 108 ainda estão em estudo. A área de reserva chega a 12% do território nacional, o que corresponde a 105 milhões de hectares. A maior parte, 98,75%, fica na Amazônia Legal. Durante a audiência, os senadores questionaram sobre a promessa que o governo federal fez em junho para comprar uma fazenda no município de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. A área é disputada por índios e produtores desde maio. Os agricultores só aceitam vender as terras se o executivo pagará a escritura de propriedade e as benfeitorias. É urgente, presidente, uma definição de como o ministro da Justiça, o governo federal, vai resolver essa questão da indenização, da desapropriação e o pagamento do valor das benfeitorias e o valor da terra nua. A gente tem que lidar com a realidade da impossibilidade de levar a cabo a demarcação das terras indígenas sem fazer essa discussão, sem ter uma compensação financeira para essas pessoas minimamente as que têm um título na mão. A demarcação de terras indígenas começa com a elaboração de um laudo multidisciplinar para identificar-se a área de uso tradicional de alguma etnia. O laudo pode ser contestado e, caso o Ministério da Justiça não acate a contestação, o processo continua até o registro da reserva pela União. A presidente da FUNAI, Maria Augusta Acirati, defendeu que, além de justiça histórica com os índios, a demarcação de terras é importante para o meio ambiente. Se olharmos a quantidade geral de desmatamento, a gente vai perceber que as unidades de conservação e terras indígenas têm um percentual muito pequeno de desmatamento em relação à área total desmatada. Máquinas agrícolas vão ter que ser emplacadas e pagar IPVA a partir do ano que vem, mas um projeto de lei em análise no Senado quer dispensar o registro. Uma audiência da Comissão de Agricultura debateu a proposta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todos os veículos automotores precisam ser registrados e emplacados, regra que também valeria para tratores e colheitadeiras que trafegam por vias públicas. Até setembro deste ano, foram vendidas 63 mil máquinas agrícolas no país, um aumento de 24% em relação ao ano passado. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que entra em vigor no ano que vem, estabeleceu os critérios para o cumprimento da regra. É uma forma de garantir segurança nas rodovias por causa do número crescente de máquinas em circulação. Um projeto de lei que está sendo discutido no Senado dispensa as máquinas agrícolas do registro. Numa audiência pública realizada para debater o projeto, os produtores rurais reclamaram dos custos que vão assumir se a resolução do CONTRAN for mantida. A gente fazer uma simulação de uma máquina agrícola de 80 mil reais, seriam praticamente 2.400 anualmente que estaria se batendo ao produtor rural. O deputado federal Alceu Moreira, autor do projeto, disse que as máquinas agrícolas devem ser tratadas como exceção no Código de Trânsito. Se não fosse possível, no Código de Trânsito, fazer exceção a ninguém, não se teria feito exceção às máquinas bélicas. Elas também transitam nas rodovias. O representante do Departamento Nacional de Trânsito destacou que o emplacamento obrigatório não vai ser exigido de todas as máquinas agrícolas. Quem transitar em via pública tem a obrigação, agora quem não transitar não tem a obrigação. Às vezes o médio produtor, o pequeno produtor, às vezes ele pega o implemento na outra fazenda. Ele não tem todo o leque de implementos para trabalhar com a produção agrícola. Ficamos agora com essa audiência pública convencidos da oportunidade do projeto. O senador Braio Mais já tem um projeto de decreto legislativo tramitando na Comissão de Constituição e Justiça com a mesma finalidade. Vamos dar prosseguimento às duas matérias. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação. Daqui a pouco, às 10 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa.